Olha, em Penápolis, pessoal, os pacientes que precisam da Santa Casa estão cheios de incertezas, viu? A greve dos médicos, que tinha sido suspensa por 24 horas, agora teve uma reunião hoje cedo, eles decidiram que pelos próximos 30 dias o atendimento continua, viu? Mas tá todo mundo preocupado, porque a qualquer momento isso pode mudar. Quem tá acompanhando o turno na cidade é a Jéssica Tábuas. Tábuas, me fala uma coisa, o que ficou acertado? O que ficou decidido em toda essa história? Afinal, o povo que tá em casa tá preocupado. Bom dia pra você. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Exatamente, as pessoas estão realmente preocupadas o que virá a acontecer daqui nos próximos 30 dias. A reunião, como você mesmo disse, aconteceu durante toda a manhã entre secretário municipal, irmandade e também a direção da Santa Casa. Nós conversamos há pouco com o diretor clínico aqui do hospital, que informou pra gente a decisão dessa reunião, que teve a duração de mais de duas horas. Segundo o diretor clínico, ficou decidido que a paralisação dos médicos, dos 21 médicos que reivindicam aí salários e bonificações atrasados, essa paralisação foi interrompida a princípio por 30 dias. Ou seja, nesses 30 dias, um certo alívio aí pra população que tava realmente preocupada, pra saber se o serviço ia ser restrito ou não. Bom, ele informou pra gente que ontem, no fim da tarde, o pagamento, a outra metade do pagamento do salário de fevereiro, que estava pendente, foi paga a esses médicos, portanto o salário de fevereiro está quitte. No caso do salário de março, o que ficou decidido? Até o fim deste mês, o pessoal se comprometeu a pagar o salário de março aos médicos, né? O pessoal diz que vai procurar e a prefeitura vai buscar um aporte financeiro a outros municípios, a gente sabe que a Santa Casa aqui atende outros seis municípios aqui da região, portanto a prefeitura deve buscar essa ajuda financeira pra conseguir arrecadar o dinheiro, então pagar o mês de março, o salário de março para os médicos. Sobre a questão dos insumos, a falta de medicamentos, que o pessoal aqui, os médicos, alegaram na carta protocolada ao Ministério Público, e também no Conselho Regional de Medicina, o clínico da Santa Casa, o diretor clínico, informou que há insumos suficientes para os próximos 30 dias, então não haverá aí problemas na hora de realizar o trabalho clínico. Pra finalizar, essa questão aí das bonificações, da produção médica, que os médicos não estão recebendo há cerca de um ano praticamente, o diretor clínico não soube informar com detalhes quando isso será, portanto, regularizado. Então fica pendente a questão do salário de abril, a questão do salário de junho, que o mês ainda está no meio, ainda está pra terminar, e essa produção médica que está em atraso há cerca de um ano. A Santa Casa está esperando essa transição aí da prefeitura pra que a Irmandade passe a cuidar do hospital. Isso não tem uma data pra acontecer, mas provavelmente acontecerá em breve. Então tá tudo ainda em discussão, alívio por 30 dias, o pessoal volta aos atendimentos normais aqui na Santa Casa. O pessoal pode ficar tranquilo porque tem atendimentos de urgência, emergência, internações, mas como ainda tem toda uma história pra ser acompanhada, a gente está de olho pra trazer todos os detalhes pro pessoal de casa, viu, Casa Grande? Exatamente isso. Vamos deixar anotado no nosso caderninho de apuração e checagem, porque é um assunto delicado, viu? É o principal hospital de Penápolis e realmente a gente tem que ficar em cima. Obrigado, viu, Tabas, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.